Olá Youtube, hoje eu vou fazer um vídeo comparando o Samsung Galaxy S2 e o iPod Touch 4ª geração da Apple em termos de design e em termos de performance na internet Então nós vamos primeiro ver que o iPod é bem menor A tela do Samsung é muito maior, porque isso deixa os jogos muito legais, os vídeos, tudo fica muito melhor Nós devemos levar em conta que o iPod Touch tem uma resolução maior, defido ao seu display de retina que é o novo display da Apple lançou no iPod 4 e no iPhone 4 e 4S Então aqui você pode comparar o quão fino cada um é Então o iPod é bem mais fino Mas o Samsung Galaxy é bem fino se você for levar em conta que ele tem que ter a antena de celular, o GPS e a bússola Bom, é isso aí, essa foi a comparação do design de cada um Então agora eu vou fazer o teste na internet Vocês podem ver que os dois estão conectados na mesma rede sem fio, Paraná E nós vamos entrar no site da UOL Então eu vou tentar clicar nos dois ao mesmo tempo Para que o site se abra Um, dois, três e... Então isso foi quase a mesma coisa Por alguns... Alguma fração de segundo o Samsung abriu ele mais rápido Mas foi praticamente a mesma coisa Então a gente vai entrar no site da Apple Então vamos lá Um, dois, três e... Esse aqui já terminou Então por alguns segundos o... Galaxy acabou carregando a página mais rápida Então esse foi o... É... A comparação entre os dois A gente vai... Agora eu vou abrir a loja de aplicativos de cada um Então eu vou abrir o... O Android Market aqui e a App Store no iPod E vamos ver cada um... Quanto tempo cada um vai demorar para abrir Eu sei que não são os mesmos aplicativos Mas... É a loja de aplicativos em cada um Então se você quiser ver quanto tempo cada um vai demorar para abrir Vamos lá Um, dois, três e... Bom, o Samsung já está pronto E a App Store ainda está carregando E a App Store ainda está carregando E a App Store ainda está carregando Ela demorou um pouquinho então... Você pode ver que ó... A loja de aplicativos do Android carregou muito mais rápido do que a do iTunes Então pessoal, essa foi a comparação Se vocês querem que eu faça mais vídeos sobre o Samsung Galaxy Comentem aqui embaixo É só pedir Por favor, me digam se vocês gostaram do vídeo ou não É... Me digam por que vocês não gostaram Se vocês não gostaram Se faltou alguma coisa que vocês queriam que eu fizesse Por favor, se inscrevam no meu canal Eu estou lançando mais vídeos sobre aplicativos do iPod E... Bem, é isso Obrigado por assistir pessoal Até mais E...